E aí, porcada! Beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, vamos que vamos! Hoje é dia, hoje é dia de derby, é! Vamos fazer aqui rapidinho, né? Hoje tem assunto pra falar, tem... Putz, a vida, calma! Segura aí no vídeo que tem bastante assunto, mas antes, chegando junto aí, 19h, junto com o canal Verdão Show do Flavião, junto com o Betinho, junto com o Daír, junto com o Alexandre Rosa, chegando sempre junto e junto com o Denis, Elcio também, e eu que vos falo, Lá Prano, simultaneamente na Rádio Web Rádio Porco, na webradioporco.minhawebradio.net, ou pelo Rádios Net, ou pelo nosso app, e junto com o canal Verdão Show. Então, pós-jogo a partir... pós-jogo não, pré-jogo a partir das 19h, é isso aí, vamos chegar junto aí com ex-jogadores que jogaram no Palmeiras, fantástico! E vamos também, né? Chegar junto na Rádio, né? Na Rádio, chega lá no Rádios Net, é fácil, tem no app, só baixar lá no Google Play, né? Chega junto na Play Store, né? Chega junto aí na Play Store, que tá facinho, facinho baixar o app da Rádio, ou no Rádios Net, ou no nosso site também, né? webradioporco.minhawebradio.net, pra gente curtir esse pré-jogo sensacional, a partir das 19h. E vamos contar o vídeo, hoje é parabéns pro Verdão, caramba, hein? Que aniversário, 69 anos do título mundial, primeiro título mundial aí das equipes brasileiras, 1951. Parabéns ao Palmeiras, sociedade esportiva Palmeiras, conquistado em cima, né? Da Juventus da Itália, no Maracanã, lotado, é isso aí. Não adianta que não vão apagar a história, a história nunca se apagará. Parabéns, Palmeiras, pelo título mundial, é isso aí, tem que comemorar muito, e não pode deixar a história se apagar jamais, palmeirense, é isso aí. Parabéns, pode bater no peito, né? E comemorar esse título que foi fantástico. E aí vingamos, né, o Brasil, né, do Maracanãzo de 1950 e 1951, né, vingamos aí, vencendo a Juventus da Itália, né, no título fantástico, é isso aí. Porcada. E outra, né, agora vamos na sessão do derby hoje. Cara, o derby já começou antes do derby. Invadiram lá a arena dos caras, invadiram, picharam lá a trave, picharam o gramado lá, né, na maior goleada que aplicamos nele, 8x0, meu, picharam lá, invadiram a arena Corinthians lá. É, parece que foi aquele troco que eles fizeram, né, Aquela festa de 2018 lá com aquela roubalheira que aconteceu no Allianz Parque, né, Vocês lembram bem, né, com aquela volta do pênalti, é, informação de fora, é, televisão ajudando ou, né, não ajudando, né, as imagens mostraram, né. Então, realmente, é, ontem, né, a torcida do Palmeiras invadiu aí a arena, né, Dos caras e picharam aí, gramado, picharam a trave lá, colocando que o Cássio é frangueiro, Né, colocaram nos postes ali na frente, né, imagens do Evair comemorando, né, 93. Então, cara, o clássico começa quente, antes de começar já começou quente, né, pô. Aí, complicado, hein, porcado, invadiu lá e fazer. O que vocês acham disso aí, né, tá certo que, né, não é certo invadir, né, A propriedade, é, particular, né, seria uma, é, uma propriedade particular, né. Tem palmeirense falando que é coisa deles mesmo, pra dar aquela estigada, né, nos jogadores, Pra dar inflamada nos jogadores, né, eu acho difícil, hein, eu acho difícil, né, Do pichar, né, do outro time, ainda mais colocar 8x0, né, criticar jogador, né, Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil mesmo isso acontecer, né, Eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários, né, O que vocês acham aí dessa atitude aí do, De alguns torcedores, o Palmeiras aí tem invadido, né, a arena aí dos caras, E, né, ter pichado aí, dando aquela inflamada, né, cara, dando aquela inflamada, né, do... No derby, né, que vai acontecer hoje, 21 horas e 30 minutos, E depois tem a Web Rádio Porco também transmitindo ao vivo, Depois de 128 dias, 128 dias sem transmitir, Se eu vibrar aqui com vocês, mas vamos vibrar sim, A partir das 21 horas e 30 minutos ao vivasso na Web Rádio Porco, né, Depois de todo esse pré-jogo especial hoje, a partir das 19 horas, Então, espero vocês, hein, porcada, é isso aí, tamo junto, E vê aí o comentário, coloca aí embaixo os comentários, né, O que vocês acharam aí dessa invasão, na minha opinião, né, cara, Não vai influenciar nada no derby, né, mas, um, né, O vento é aquela música lá, né, exatamente, né, O vento que só pra lá, só pra cá também, então, é, fica complicado, hein, Ventou lá, ventou cá também, então, né, não zoar o vestiário, então, né, Por que não, né, também, mas, né, não deve fazer isso, né, Não vai invadir a propriedade pública, né, porcada, Então, escreve aí embaixo nos comentários, certo? Tamo junto, Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense, Porcada, não esquece aí de, né, chegar junto nas mídias alternativas palmeirenses, hein, Chegar junto aí pra fortalecer ainda mais, hein, porcada, valeu, Tamo junto, até a noite, valeu, porcada, é nóis, valeu. E aí, tchau, 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 tchau. Obrigado.